A gente atualiza agora a situação da chuva em Canoinhas. Nas últimas horas choveu, viu, na cidade e novamente pontos de alagamento foram registrados. Ednei Vassuas, que direto do Planalto Norte, traz mais informações pra gente. Ednei. Pois é, Sabrina. Tô falando aqui de um ponto onde passa Arroio Monjolo, aqui na rua José Boatê, bem próximo do centro de Canoinhas. Esse arroio é um sinal de que a enchente pode estar voltando, porque quando ele sai do leito dele, geralmente já invade aqui uma das partes centrais da cidade. E como você pode ver, ontem, com a chuvarada que caiu ontem à tarde, a gente teve então a saída da água do leito do Arroio Monjolo, que desemboca no rio Canoinhas, que também teve seu nível aumentado por causa das chuvas dessa segunda-feira. Além de aumentar o nível do rio e aqui do Arroio, a chuvarada também provocou enxurrada no centro da cidade. Vários comércios e residências foram invadidos pela água, principalmente na rua Coronel Buquerque, que também fica no centro de Canoinhas. Ontem, a Defesa Civil divulgou que choveu em Canoinhas quase três vezes mais em outubro deste ano do que na comparação com o mesmo período em 2021 e 2022. Segundo a Defesa Civil do município, o acumulado de outubro é de 473 milímetros. Em 2021, choveu 175 milímetros e em 2022, 169 milímetros no mesmo mês de outubro. Nos últimos 30 dias, a Ipagre-Cirã registrou 562 milímetros. A chuva do final de semana passado fez com que o nível do rio Canoinhas voltasse a subir, o que também contribuiu se a chuva de ontem à tarde já passa dos 7,5 metros de cheia o rio Canoinhas. Ele havia deixado a quota de emergência e caído para 6,87 metros na sexta passada, mas com a chuva do fim de semana, que foi de 134 milímetros, o volume de água aumentou também. Além do rio Canoinhas, apenas outros dois rios no estado estão em situação de emergência por causa das cheias em José Batê e em Rio do Sul. Volto com você, Sabrina.